Evangelho do dia com o padre Aguinaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus, glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga Muitos que o escutavam, ficavam admirados e diziam De onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco e ficaram escandalizados por causa dele Jesus lhes dizia Um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares E ali não pôde fazer milagre algum Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos E admirou-se com a falta de fé deles Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando Palavra da salvação, glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Ficavam admirados e diziam De onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? Gente, olha isso Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes Exatamente, está escrito aqui Grandes milagres que são realizados por suas mãos Aí no final eles vão dizer Este homem não é o carpinteiro? É Jesus ali que eu joguei bola com ele? É Jesus ali que é o filho de Maria ali, de José? É Jesus ali que consertou inclusive um banquinho lá em casa Fez um banquinho para mim? Imagina que esse cara é Deus coisa nenhuma Gente, eles estavam admirados no primeiro momento Com a grande sabedoria Eles mesmo disse E esses grandes Não foi milagre só não Esses grandes milagres E ficaram escandalizados Não foram capazes de enxergar em Jesus A divindade de um Deus Por quê? Porque Jesus era simples Tranquilo Não veio com pompas Não veio com carros, cavalos Com poder de destruir De humilhar Mas veio Tranquilinho Sossegado Falando de amor Falando de paz Falando que é para perdoar Falando se alguém bater numa face É para oferecer a outra Se alguém arrancar a túnica Oferece Está entendendo? Então Como que esse cara pode ser Deus? O Deus que a gente espera É o Deus de Israel O Deus de poder O Deus que vai jogar relâmpago O Deus que vai Incendiar O Deus que vai humilhar Os nossos inimigos E Jesus vem falando de amor De perdão De tranquilidade De acolher De simplicidade Gente, ainda hoje é assim Quantas pessoas que dizem Que acreditam em Deus Mas não vão numa missa Não vão no culto Não pegam a palavra de Deus Para ler Não oram e falam Que acreditam E que amam a Deus O pior que amam Que amor da bexiga é esse? Me diz Que não quer estar junto do seu Senhor Que não quer estar junto do seu Salvador Que amor é esse? Me diz Quando a gente ama A gente quer estar junto A gente quer estar perto Está entendendo? Assim lá no passado Eles não foram capazes De ver naquele homem Um Deus Ainda hoje também Você que é católico Principalmente Que fala que acredita em Deus Como é que você não vai na missa? Sabendo que na missa Nós vamos receber Jesus Cristo Em corpo, alma, sangue e divindade Alma e divindade Gente, como que você fala Que acredita em Deus E você não vai receber A carne de Deus O sangue de Deus A presença de Deus Na Eucaristia Na sua palavra Na comunidade Que amor da bexiga é esse? Me diz Me diz Que amor da bexiga é esse? Me perdoe E me desculpe A sinceridade Não é? O termo chulo Que eu estou usando Mas é para você acordar Para você ver Para você entender Que lá no passado Também eles não estavam Nem aí para Deus Ficaram admirados Com os milagres Ficaram admirados Com a sabedoria Mas nem assim Eles aderiram A Jesus Cristo Como seu Senhor E como seu Salvador Cuidado Que você pode estar fazendo A mesma coisa Pense nisso Pense nisso Legenda Adriana Zanotto